Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Professor Matemática. Se você não conhece o canal, aqui você tem vídeo novo te ensinando a resolver questões de matemática e de raciocínio lógico todos os dias, tá ok? Canal criado pra simplesmente te ajudar, te ajudar nos estudos aí, principalmente essa galera que não tem condições de pagar um cursinho para estudar, tá ok? Então eu peço também aquela sua ajuda, se você quiser deixar seu like no vídeo, clicar no botão de se inscrever se você ainda não é inscrito no canal, compartilhar aí com seus amigos para que mais pessoas possam conhecer o canal e serem ajudadas como vocês e o canal crescer e eu ajudar cada vez mais vocês aí nos estudos de forma gratuita, tá legal? E comenta aí como vocês resolveram essa questão e de onde vocês estão falando, eu falo do Rio de Janeiro aqui para eu saber até onde eu estou alcançando as pessoas, tá ok? Vamos lá! Galera, vamos lá! Com calma aí nessa questão, tá? Vamos partezinha por partezinha. Vamos lá! A razão entre as idades dos dois irmãos hoje é 5 sextos, tá? Então vamos entender o seguinte, eu sei quais são as idades desses irmãos? Não, tá? Então eu vou chamar uma idade de X e outra idade de Y. E o que é a razão? Razão é uma fração, então vai ser X sobre Y, tá ok? E essa fração é igual aqui, 5 sextos, tá legal? Beleza, eu fiz a primeira parte do problema. Agora vamos para a segunda, ó. E a soma delas é 33. Então se eu pegar essas idades, que é X e Y, e somar, isso tem que ser igual a 33, tá ok? Pronto, fiz aí as duas partes dessa questão. Agora vamos para uma outra, que eu quero que você entenda o seguinte. Observe essa fração aqui, 5 sextos, tá? Ela está na forma irredutível, tá ok? O que é isso da forma irredutível? Não tem como mais simplificar essa fração aí, tá ok? Então isso quer dizer o seguinte, que existe uma constante de proporcionalidade que a gente, vou chamar aqui de K, que eu posso multiplicar em cima por K e embaixo por K, sem que altere essa fração, tá? Vou manter uma fração equivalente a essa, tá ok? Beleza, então isso aqui significa o seguinte, que 5 vezes K é igual a X e 6 vezes K é igual a Y, tá ok? Então eu vou só substituir agora isso aqui nessa minha equação. Então X, que vai ser o 5K, então 5K mais o Y, que é o 6K, isso é igual a 33, tá ok? Então aqui, ó, eu vou ter o seguinte, 5K mais 6K, 11K igual a 33, tá legal? Agora o 11 está multiplicando, vai para o outro lado dividindo. K é igual a 33 dividido por 11. 33 dividido por 11 vai dar 3. Então eu chego à conclusão que o K é igual a 3, tá ok? Beleza. Então vamos determinar agora quem é o mais velho. O mais velho vai ser quem? O 6 vezes K, né? 6 vezes K com certeza é maior, né? Que 5 vezes K. Então 6K é o mais velho. Então se o mais velho tem 6 vezes K, anos, então ele tem hoje o quê? 6 vezes o K, que é 3. E isso vai ser igual a 18. Tá legal? Então hoje o mais velho tem 18 anos. Daqui 10 anos ele vai ter quantos anos? Só somar, né? Pegar 18 mais 10. 18 mais 10, 28 anos. Ou seja, o mais velho daqui 10 anos tem 28 anos. Terá, né? 28 anos. Gabarito. Letra B. Ok? Terminamos aí essa questão. Deixa seu like no vídeo. Clica no botão de se inscrever se você ainda não é inscrito no canal. Compartilha com seus amigos. Boa sorte nos estudos. E até os próximos vídeos.